Chegou, chegou, o cara que resolve, Varley, o W9, pela primeira vez no Ita Futebol Clube. Varley que era manso, viu? Cheirava a bola na rede, mas no início de carreira no Coritiba, era chamado de lebrinha, por conta da sua velocidade. E como jogador, a carreira de Varley fala por si só. O brasileiro de Sobradinho defendeu as cores de 15 clubes, incluindo o Atlético Paranense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio e até a Udinese da Itália. E tem outra coisa que Varley vai poder contar para os filhos, netos e bisnetos. É que ele já vestiu a camisa da seleção brasileira e até marcou esse gol, na vitória do Brasil contra os Estados Unidos, em um amistoso em 1999. Os anos foram passando, gols faziam parte da rotina do W9. Mas em 2011, aos 33 anos, algo mudaria de vez a sua trajetória. Com a carreira consagrada, o artilheiro precisava realizar um dos maiores sonhos de seu pai, que é natural de Puxinanã. Começava ali a sua história no futebol da Paraíba. E acho que o W9 nem imaginaria que no final iria conquistar um feito para poucos. Ser campeão e ídolo dos três maiores clubes do estado onde nasceu o seu batista. Agora, Varley retorna a Raposa 10 anos depois, na função de gerente de futebol e espera ter o mesmo sucesso de 2012. Eu queria hoje, irmão, te desejar a você aí uma boa sorte nessa nova caminhada. A gente sabe como é tão difícil fazer futebol, mas eu tenho certeza nesse novo projeto seu aí no Campinense. Espero que tudo dê certo para você, que você consiga fazer um belíssimo trabalho, né? Junto com todo mundo da comissão técnica e que consiga novamente colocar nesse clube num lugar mais alto possível, né? Que é onde ele deveria estar e não ter saído. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Mas tem uma torcida, Varley, que vai estar te apoiando e que esteve contigo também nos momentos mais difíceis. E eu não estou falando da torcida Rapose. Passando aqui para te desejar muito sucesso, muita sorte nesse seu novo desafio, nessa sua nova jornada. Você que foi um cara sempre muito batalhador, que estudou bastante para estar onde está, que sempre teve um caráter ímpar, uma índole sensacional. Desejo toda sorte, que você continue sempre com essa alegria, tudo que você vai fazer, você sempre tem uma alegria em executar essas tarefas. Tenho certeza que você vai se sair bem. Estou aqui torcendo muito por você, pela sua nova equipe, sempre mandando boas energias, tá bom? Boa sorte, te chamo muito. Uma benção para você, meu filho, e que você siga bem nessa sua caminhada. Boa sorte, mas é muita sorte mesmo. Mamãe te ama. Beijos! Espero poder chegar num nível próximo ou igual, mas não só no quesito profissional, mas também no no quesito pessoal, de cativar, de ser exemplo, de ser benquisto aí, em todos os clubes que foi. Principalmente aí na Paraíba, onde conquistou muitos títulos, onde foi artilheiro. E pode saber aí que para eu chegar a atingir esse sonho hoje, foi muito por causa do nosso sonho, que a gente alimentou quando era mais novo, de estar no estádio, estar próximo. Pode ter certeza que você é meu espelho, você é um exemplo que eu tenho que seguir aí. Beleza? Valeu, pai. Tamo junto. Te amo. Tenho muito orgulho por toda a sua carreira profissional. Não só eu, mas todas as pessoas que te admiram, sabe? O quanto você é uma pessoa dedicada, o quanto você foi bom, o quanto você fez, o quanto você vai ser melhor ainda, agora, nessa sua nova jornada, tá? Espero que você seja feliz, que dê tudo certo nessa sua caminhada. Sua filha aqui, que é só um pouquinho parecida com você, tá muito orgulhosa, tá? Um beijo, te amo. Fica com Deus. Muita saudade de você, pai. Beijo! Eu acompanho você desde que eu era bem pequenininha, desde que eu nasci. E eu sei como o senhor é apaixonado no que faz e se dedica ao máximo pra fazer isso. Eu tenho muito orgulho de você. Parabéns de novo, né? E boa sorte nessa sua nova jornada. Pai, te amo muito. Beijo! Ia, pegamos o Varley de surpresa, hein? Rapaz, pegamos o que é bom aí, velho. Porra! Estava preparado pra isso não, parceiro.